Ora, muito boa noite. Boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos aqui ao nosso programa número 101. Este programa que estamos a fazer há 101 semanas. São 101 episódios. Este número capicua 101 para a frente, 101 para trás. Porque, de facto, é um prazer poder ter chegado um bocadinho a esta consistência de 101 episódios feitos desde janeiro de 2021 até agora. Portanto, o meu nome é Ivan Desfraz Monteiro. Eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta, professor universitário. E fazemos este programa desde janeiro de 2021, melhor dizendo, para tentarmos levar ciência, metáforas e exemplos numa altura em que estávamos em plena pandemia com muita ansiedade, muitos medos, muitos pânicos e seguindo um pouco as recomendações da Organização Mundial de Saúde e da Ordem dos Psicólogos Portugueses para que nós também, psicólogos, nos tornássemos um pouco micro-influencers para levarmos um pouco algumas ferramentas e aumentarmos a consciência das pessoas para podermos lidar melhor com os problemas. Este programa tem o apoio desde o início da M-Saúde, a Clínica Médica e Saúde Mental, consultoria de comportamento para empresas, na área dos riscos psicosociais e psychological coaching e também na área das palestras motivacionais. E o terceiro e outro patrocínio que é do jornal Bom Dia, que é o nosso jornal da diáspora portuguesa, o jornal online mais antigo das comunidades portuguesas. Portanto, à M e ao jornal Bom Dia, o nosso obrigado. E ainda também à Academia de Psicoterapia Interpessoal, que está recentemente online e é uma academia que forma psicólogos e psiquiatras neste modelo de formação científica para fazerem psicoterapia cientificamente sustentada. Portanto, obrigado a eles. Todos estes programas, ora individualmente, ora com convidados, têm este intuito de podermos partilhar de forma informal e conversar um pouco, ora partilhando individualmente, ora com convidados, alguns aspectos ligados às temáticas que vamos tendo ao longo do tempo. Passamos os 100 episódios e, portanto, uma das metas que eu tinha quando organizamos este projeto era organizada em fases e esta é a primeira fase. Está a terminar agora. Estamos a dois episódios de finalizarmos esta fase com as lives do programa Livremente. Portanto, vai acabar a temporada do Livremente com mais dois episódios, nomeadamente o episódio de hoje e o episódio daqui a 15 dias. Portanto, são o episódio 101 e 102 e no final do episódio 102 vamos terminar esta fase e passar para a outra fase. Espero que continue a ser do vosso interesse porque o nosso objetivo é realmente darmos este contributo por forma a que cada um possa ficar mais inteiro. Porque cada um de nós, quanto mais se conhece, mais inteiro fica. Quanto mais inteiros ficamos, mais conseguimos funcionar melhor uns com os outros. Portanto, esta introdução, já entrou aqui todas as pessoas. Portanto, olá. Boa noite, Silvânia. Boa noite, Karina. Boa noite, Andréia. Boa noite, Romy Jackson. Boa noite, Horta da Vinha. Boa noite, Jacinta. Boa noite, Luísa. E, portanto, o programa de hoje é o programa sobre ansiedade financeira. Quem é que tem aqui ansiedade financeira? Ou se já tiveram ansiedade financeira? Ou o que é que é isto? Porquê é que eu trago esta temática hoje? Esta temática trago porque é uma problemática que toca em quase toda a gente. A forma como nós gerimos o dinheiro altera o nosso comportamento e o nosso comportamento altera a forma como nós gerimos o dinheiro. E parece que não. Nós crescemos um pouco com aquela ideia de que falar de dinheiro é uma coisa má ou parece que é um assunto tabu. E, sendo assunto tabu ou considerando uma coisa má portanto, tendo essa conotação negativa o que vai acontecer é que o dinheiro acaba por ser um problema porque aquilo que não se fala é aquilo que acaba por depois ir-se mantendo e prolongando no tempo, criando problemas. A maior parte das discussões nos casais tem a ver com dinheiro. A maior parte dos problemas que as pessoas muitas vezes têm em termos da sua gestão de vida das suas decisões de vida tem a ver com más decisões financeiras com más escolhas muito ligado à componente emocional por cedência de impulsos por caprichos de impulsos por frustrações que as pessoas têm e, portanto, as frustrações as rejeições as ocultações que vamos fazendo vêm-nos levando a comportamentos que muitas vezes são compulsivos como forma de compensar essas frustrações e é por isso que a frustração leva sempre a comportamentos que são de alguma vulnerabilidade ou clinicamente significativos e, portanto, a ansiedade financeira são alterações de comportamento que nós vamos tendo que se manifestam por estas alterações emocionais e por alterações nas nossas manifestações das preocupações e, portanto, como é que isso se manifesta? Dou-vos alguns sintomas sintomas físicos como, por exemplo, dores de cabeça como dificuldades em dormir ou insónias a pessoa tentar se for alguém muito controlado a tentar querer antecipar todos os cenários e mais alguns e quanto mais eu tento antecipar cenários mais nós começamos a visualizar tudo o que é possível do melhor ao pior e a maior parte das vezes em que estas preocupações surgem tem a ver ou com sentimentos de culpa por causa de comportamentos que tiveram e que estão arrependidos ou por má gestão financeira em que não há uma estratégia de gestão financeira e de dificuldades também de organização das prioridades portanto, é importantíssimo organizarem as prioridades na forma como gerem e gastam o dinheiro ok? porque se não há boa gestão há problemas e se há problemas nós discutimos se discutimos temos mais risco de fazer transições transições por obrigação e por necessidade e não por escolha e tudo o que implique tomar decisões por necessidade e não por escolha reduz sempre o controle das situações e aumenta sempre o risco de ficarmos mais ansiosos portanto, é comum também e pegando aqui nas várias faixas etárias que eu vou vendo porque a prática clínica vai-me trazendo sempre muitos problemas em todo tipo de idade e em todo tipo de pessoas em em várias profissões em que muitas vezes tomamos o todo ou tomamos a parte pelo todo por exemplo fases em que ganham mais começam a achar que vai ser sempre daquela forma e esquecem-se que tudo que é temporário termina há sempre o risco de terminar por muito estável que pareça e por isso tudo que for acima das necessidades básicas que precisamos ter para viver então nós devemos é ter uma preocupação permanente de poupança de perceber que nós não devemos ter comportamentos por impulso só porque temporariamente podem ter mais algum rendimento para além disso uma coisa que aparece por exemplo nos jovens adultos é devido à alteração do mercado de trabalho a falta de compromissos que também existe em aguentarem o processo para conseguirem o resultado que querem e dou-vos um exemplo aqui há tempos vi um jovem que estava no seu décimo primeiro ano e queria começar a trabalhar e porquê? porque queria a sua bicicleta queria comprar uma bicicleta para ter mais independência e não andar sempre de boleia com uma família ou andar de transportes então o que é que ele fez? ele organizou a ideia de que no mês de agosto e setembro ou de julho e agosto eu vou trabalhar para ganhar dinheiro para conseguir comprar a bicicleta que queria e o trabalho que ele organizou era ganhar um part-time num café para ganhar duzentos e poucos euros num mês duzentos e poucos euros no outro mês o que daria os 500 euros que ele queria para comprar a bicicleta de alumínio disto e daquilo portanto ele criou um objetivo específico porque criar objetivos específicos é um alvo e os alvos ajudam-nos a organizar os processos para lá chegar porque quando eu consigo ver de forma nítida o que quero isto faz com que de alguma forma eu consiga ter um foco maior nos contextos e nas pessoas e nas minhas características como é que eu vou articular o processo para lá chegar a esse objetivo então ele começou então a trabalhar e é o terceiro ou quarto dia quando veio do trabalho veio zangado e depois disse bom ah sabe doutor eu vou eu vou eu vou vou-me despedir mas porquê que tu vais despedir eu vou-me despedir porque hoje o chefe falou para mim e borrou comigo e os dois clientes maltrataram-me e uma pessoa que eu não conhecia começou a ter conversa comigo e eu não sei falar com as pessoas desconhecidas portanto vou-me despedir e aqui tenho logo aqui um 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 grandes problemas primeiro é que eu estou a notar que me faltam competências de relacionamento interpessoal portanto faltam competências de falar com pessoas de comunicar de conseguir articular a comunicação as palavras a narrativa para conseguir gerir aquilo que o outro nos diz aquilo que ele comenta ou pede com essa com essa minha dificuldade que eu noto eu começo a achar que o facto de eu ter tido uma atitude mais agressiva ou um chefe falar mais alto ou o patrão falar mais alto no café eu não estou para ouvir aquilo quer dizer mas se nós decomposermos em parte e analisarmos o que de facto levou aquele comportamento do patrão foi devido a uma saturação numa hora de ponta em que havia muito trabalho e portanto não é por causa dele que o patrão fez isso mas ele teve o azar de estar no sítio errado no momento em que o patrão se passou com a inércia ou com a falta de responder às necessidades dos clientes e então há uma personalização do problema ou seja eu acabo personalizar em mim um comportamento que eu não tenho responsabilidade de e quando eu faço uma personalização quando eu estou de consciência tranquila eu estou a tornar-me mais importante do que aquilo que eu sou então eu tenho que simplificar terceiro ponto não sei lidar com pessoas desconhecidas portanto eu não sei lidar com pessoas desconhecidas e portanto isto é uma dificuldade que eu tenho e portanto não me sinto bem e quero ir vir embora e eu por causa das minhas incompetências temporárias ou por causa das minhas dificuldades temporárias eu abdico do meu objetivo permanente ou seja eu deito fora o objetivo de conseguir a bicicleta quando eu só tinha que aguentar durante dois meses um part time por forma eu conseguir não só desenvolver competências para mim ou seja tem um benefício que aquela fase de esforço temporário a fazer algumas coisas que eu não gosto a suportar alguma realidade que não me satisfaz que me deixa desconfortável mas eu aprendo num ambiente em que não tem consequências para o futuro mas que me ensina algo para o futuro para eu depois chegar ao final e ser recompensado com aquilo que motivou aquele comportamento que era claramente conseguir a bicicleta e portanto eu deito fora o meu objetivo permanente por causa das minhas falhas temporárias e é esta consistência de comportamentos que é muito importante o que depois nos coloca sempre mais a jeito de não conseguirmos o que queremos ou de nos endividarmos para conseguirmos o que queremos e portanto isto com alguns exemplos concretos mas voltando um bocadinho a esta visão mais global o que é que noto por exemplo nas questões dos jovens há esta clara transição para o mercado de trabalho há esta necessidade de estabilidade do local de trabalho e que muitas vezes nós temos pouca tolerância à frustração e a tolerância à frustração é uma das melhores competências que podemos desenvolver para ter capacidade de suportar o caminho para aquilo que muitas vezes dizemos que queremos e por isso é que o processo com que nós lidamos com as coisas ajuda-nos a desenvolver competências para percebermos onde é que nos faltam essas competências para conseguirmos chegar onde queremos e graças aos erros e às falhas que vamos tendo nesse processo nós vamos orientando o nosso caminho e quanto mais eu consigo aprender com realidades que não trazem consequências e é por isso que os trabalhos de verão são importantíssimos o trabalhar num café ou trabalhar numa biblioteca ou trabalhar no servir à mesa num restaurante ou trabalhar quer dizer eu lembro bem eu comecei a trabalhar numa fast food enquanto estudava e foi uma experiência boa apesar de na altura ter momentos em que não queria fazer aquilo para a vida mas aquele momento foi importante para desenvolver competências outra coisa quando falamos também dificuldade de encontrar trabalho nós muitas vezes temos que fazer trabalhos que nós não gostamos para conseguir chegar aos trabalhos que gostamos eu tenho colegas que começaram por exemplo nas lojas de fast food mas por causa das suas competências de liderança por causa das suas competências de comunicação de conseguirem acalmar os conflitos quando as pessoas começam a pegar umas com as outras a sua capacidade de se colocar no lugar do outro levou a que por exemplo dentro desses estabelecimentos de fast food quem está a gerir percebesse que temos aqui alguém que pode pegar no barco então essa pessoa foi escalando e agora está alguém ligado à gestão de várias lojas de fast food e portanto conseguiu chegar à área dos recursos humanos conseguiu chegar à área que queria chegar mas demorou 10, 15 anos a lá chegar e tudo que vale a pena nesta vida demora tudo que vale a pena custa há uma noção clara de que eu preciso fazer alguns sacrifícios de responsabilidade individual e de competências que eu tenho que desenvolver para conseguir isso porque o mundo é o que é e a forma como eu pego em mim na relação com o mundo na realidade que existe é que vai conseguindo levar a nós desenvolvermos uma atitude mais empreendedora de dentro para fora do que acharmos que temos que ter as condições perfeitas para conseguimos fazer aquilo que queremos fazer para além disso a capacidade de aguentarmos a pressão para muitas vezes fazermos o que nós queremos fazer demora nós não conseguimos desenvolver isso diz aqui a Cleia Camacho a questão das dificuldades do trabalho as escolas não fazem um filtro naquilo que os adolescentes ou os jovens gostam creio que tem que mudar a política de escola sim a política de escola tem que mudar mas acima de tudo mudar numa lógica de educar para direitos como tem vindo a ser educada não é? mas também numa lógica de responsabilidades e deveres porque nós precisamos entender que a culpa não morre solteira nós temos responsabilidades partilhadas e nós precisamos mudar o mundo também cada um fazendo a sua parte eu estou à espera que seja o mundo a mudar para conseguir encontrar o lugar certo para mim eu nunca vou conseguir encontrar o lugar no mundo eu vou ficar sempre deslocado vou me sentir sempre excluído porque a forma como eu me coloco na relação com o mundo eu coloco numa posição de superioridade a achar que o mundo tem que estar bom e perfeito para eu encaixar nele como se eu não tivesse nada para evoluir para continuar a puxar o mundo para cima e portanto a forma como nós devemos pegar no mundo é aceitar aquilo que nós não controlamos e colocando-nos nesse mundo fazendo evoluir esse mundo diz aqui a Jacinta as dificuldades fazem de nós verdadeiros líderes sim e a humildade a capacidade de sentir o lugar do outro compreender o lugar do outro vem muito mais por aquilo que nós atravessamos pelas pelas nossas dificuldades sacrifícios que nos amadurece que nos põe com a oração dura que nos põe com competências muito mais fortes e resilientes para nós conseguimos chegar longe e é graças à nossa competência sendo desenvolvida que quando chega uma realidade em que aquele contexto já não encaixa com as minhas competências porque eu começo a ver outras oportunidades em que as minhas competências são mais valorizadas então eu quando começo a criar e a ver essas alternativas eu vou para a nova realidade porque já sei que consigo esse outro lado melhor do que aquele que estou se nós esperamos o lugar certo nós vamos ter muito mais dificuldades por isso quando falamos em escolas nós devemos tentar perceber que a escola não só deve ensinar conteúdos de informação para que nós possamos crescer com informação para que tenhamos conhecimento do nosso lado mas a sabedoria vem com essa articulação do conhecimento com a informação e com a realidade e com as nossas características para articularmos tudo e por isso gerir dinheiro é exigente porque nós precisamos saber pensar precisamos saber articular os pensamentos para eu perceber se aquilo que eu ganho ou aquilo que eu tenho ou aquilo que eu quero está dentro da realidade que encaixa com o meu mundo porque se eu quero coisas que não encaixam com o meu mundo o prazer temporário vai causar dano permanente é como comprar uma casa que eu não posso ter é como comprar um carro que eu não posso ter porque se eu compro casas carros que me implicam dívidas mais permanentes durante anos eu acabo por agravar a minha capacidade de pensar porque quanto mais dificuldades financeiras mais nós corremos o risco de diminuir as nossas capacidades cognitivas nós sabemos por exemplo pela investigação na área social a pobreza tem associado sempre menores capacidades cognitivas isso isto não significa que as pessoas não tenham as capacidades mas o facto de estarem mais limitadas economicamente o facto de estarem mais limitadas por as circunstâncias da pobreza que a vida naquele momento tem faz com que as suas capacidades sejam mais reduzidas ou seja sejam mais afuniladas para as necessidades de curto prazo e é por isso que depois as frustrações acumuladas levam a comportamentos ciclos cíclicos de compulsões ou de erros nas decisões que depois continuam a afundar a realidade que a pessoa tem e por isso estas dificuldades financeiras têm que ser bem geridas e pedir ajuda se necessário para conseguimos gerir melhor aquilo que nós temos porque se nós não sabemos gerir o que ganhamos pouco ou muito porque vamos conseguimos ver que ganhando pouco ou muito não é a questão financeira de uma forma cega que justifica os problemas é acima de tudo é a gestão desse dinheiro temos aqui alguns comentários deixem-me ver aqui para trás o que é que a escola ensina sobre finanças de facto este é um reparo importante que a Cleia diz aqui é fundamental as escolas ensinarem sobre dinheiro é fundamental os pais falarem sobre dinheiro porque se nós não ensinamos os nossos filhos falar sobre dinheiro porque achamos que é tabuco o dinheiro é uma coisa má aliás aquela lógica que aquela lógica que muitas vezes as pessoas têm que deixa-me só tirar aqui o som aquela lógica que as pessoas têm aquela crença melhor dizendo não é lógica de que ah o dinheiro é uma coisa vil é uma coisa má não é o dinheiro corrompe as pessoas não é verdade o dinheiro não corrompe as pessoas o dinheiro revela o caráter das pessoas e portanto o dinheiro não é o que corrompe o dinheiro não é uma coisa má nós precisamos do dinheiro que foi a forma como economicamente nós nos organizamos para funcionar socialmente e em vez de fazermos as trocas diretas como nós fazíamos antigamente antes de haver uma moeda que permitisse trocar bens e serviços nós tínhamos muito mais dificuldades em encontrar o que nós queríamos graças a este código que nós criamos esta convenção de usarmos o dinheiro como ferramenta económica para trocarmos bens e serviços é que nos permite funcionar no mundo que nós temos e portanto se eu digo a um filho que não vamos falar de dinheiro não se fala de dinheiro cá em casa ele vai precisar de dinheiro para o resto da vida o que ele veste custou dinheiro o que ele come fora de casa custou dinheiro o que ele come dentro de casa custou dinheiro a manteiga o pão o feijão o arroz o almoço o jantar a chiclete tudo custa dinheiro nós mexemos na carteira todos os dias nós precisamos de ter a noção do que o dinheiro faz parte da nossa vida então se eu tenho o dinheiro como ferramenta social para trocarmos bens e serviços e nunca falamos dele isto aumenta sempre o nosso risco de má gestão portanto quais são os principais sintomas de ansiedade financeira os principais sintomas de ansiedade financeira são a preocupação excessiva portanto a cabeça andar sempre à volta do mesmo fadiga irritabilidade pânico medos acentuados dificuldades de concentração inquietação perturbações de sono significativas perturbações de memória portanto todas estas falhas em termos cognitivos em termos físicos também porque quanto menos nós entendemos os nossos problemas mais o corpo conversa connosco ou seja o corpo fala já diz o ditado que quando a boca cala o corpo fala e é verdade aquilo que é psicosomatização tem a ver com esta muita da nossa incompreensão e por isso em termos físicos nós temos dores de peito uma sensação de pressão sobre o peito batimentos cardíacos mais elevados dores de cabeça diarreias alterações gástricas perturbações intestinais dores musculares ou tensões tremuras falta de ar suores perda ou aumento de peso porque muda o apetite também com as preocupações financeiras e portanto isto são quer os sintomas físicos quer os sintomas cognitivos associados às ansiedades financeiras e portanto temos aqui mais uns comentários diz aqui a Cleia obrigado Manuel muito interessante obrigado por assistir também a Cleia diz na verdade o governo quer que o povo endividado é isso que reflete nos dias atuais pois nem de política é falado na escola pois é tudo programado de forma como o governo quer emburrecer a população obrigado pela opinião e aqui o que importa de facto toca em dois aspectos importantes de facto dar formação na área financeira é essencial porque gestão financeira deve fazer parte da vida quem não tem formação nestas áreas não estamos a falar de formação não tem nada a ver com formação académica é formação do dia a dia é o facto de sei lá se nós não sabemos gerir dinheiro procurarmos um consultor ou um curso de gestão financeira online que são gratuitos que nós encontramos no youtube há tanta coisa que nós podemos investir tempo para aprender que quando dizemos ah mas não encontro nada nem ou então aquilo que eu encontro custa dinheiro isto é preguiça a falar porque a preguiça é que leva a que nós não encontremos nada porque se eu dedicar 10, 15, 20 minutos que seja no youtube por exemplo a procurar assuntos de pessoas que temos que saber quem são porque depois podemos ir ver os perfis delas quem são as pessoas que estão a dar aquela formação encontramos muito facilmente pequenos cursos de gestão financeira como é que eu faço a minha gestão de curto prazo o que é que é um orçamento o que é que é um balanço o que é que é um balancete o que é que é um orçamento básico o que é que é um orçamento mais de capricho como é que deve ser feita a poupança para tendo em conta os rendimentos que nós temos tudo isto como é que vai ser feita a gestão financeira tendo em conta o objetivo a meta sei lá quero fazer umas férias daqui a dois anos ou quero fazer umas férias na Disney quanto dinheiro eu preciso quanto é que eu preciso poupar quanto é que eu preciso organizar cronologicamente para conseguir chegar ao montante para permitir isso e é por isso que não há custo sem benefício nós termos benefícios de comprarmos pequenas coisas dia a dia pequenos caprichos termos pensar em se comprar carro ou comprar casa tudo tem que ser pensado quanto mais nós sabemos pensar e gerir a vida financeira menos passarmos ao comportamento para lidar com as consequências emocionais disso emocionais irreais porque eu já vi pessoas que por exemplo ah eu comprei o carro que eu queria conduzi durante cinco anos mas depois o banco ficou-me com o carro o banco levou-me o carro de volta e porquê que isto aconteceu? porque a pessoa deu um passo maior que as pernas ou seja ela estava tão obcecada em comprar o carro que não fez as contas de uma forma estruturada para que o carro fosse de facto uma compra que lhe permitisse ter uma vida de qualidade agora desde que comprou o carro não só é crise financeira mês a mês para pagar a prestação como depois é crise familiar por causa das discussões do dinheiro a perda de qualidade de alimentação para pagar caprichos ligados ao carro que queria comprar e se eu não reparem o motor da nossa vida aquilo não há saúde mental sem uma neurobiologia funcional eu se não consigo cuidar do meu corpo em termos de ritmos de sono atividade física controle de peso álcool tabaco alimentação cuidada nós vamos aumentar de uma forma significativa o risco de perda de saúde e doenças físicas e mentais e portanto alimentação é das coisas mais importantes que nós temos na vida o beber água é das coisas mais importantes que nós temos na vida esta base biológica é a estrutura onde a cabeça funciona o nosso cérebro é uma estrutura que nos permite ter consciência e pensar nas coisas sentir o mundo a nossa volta agir e fazer comportamentos pela instrução nervosa do impulso nervoso que depois comanda a psicomotricidade fina e a psicomotricidade grossa mas toda esta sincronização tem a ver com um corpo funcional eu não posso separar a mente do corpo e portanto está tudo ligado e por isso se não cuidamos desta questão biológica vamos pagar a conta a seguir ou seja eu vou pagar a conta em perda de capacidades cognitivas vou piorar a minha capacidade de gerir problemas vou ficar mais impulsivo e mais incompetente a lidar com os problemas e portanto eu tenho que também perceber que há um lado que eu tenho o poder de controlar e se eu gerir melhor esse lado eu vou conseguir controlar melhor o outro portanto como é que lidamos com a ansiedade financeira portanto feito a explicação do que é que é a ansiedade financeira percebido quais são os sintomas cognitivos e físicos e emocionais que traz a ansiedade financeira e agora como é que lidamos com isto algumas estratégias gerais obviamente porque estamos a falar aqui em guidelines sobre este assunto e não propriamente específico para a vida de cada um porque não há chapa 5 na vida nestas áreas da saúde por isso é que o meu papel é sensibilizar aumentar a consciência de cada um para que consiga tomar e decidir aumentar o sentido da responsabilidade individual no seu autocuidado procurando gerir melhor os seus comportamentos os seus contextos e as suas redes interpessoais e se necessário procurarem ajuda com quem tem competência efetiva para ajudar não baseada em opinião mas baseada em evidência científica porque a ciência é o fator que nos protege a todos e não propriamente opiniões porque as opiniões é o que tem dividido o mundo como vocês tanto sabem e tanto podem ver nestas divisões tribais de uma incapacidade enorme de saberem conversar uns com os outros para criarem realmente pontes em vez de queimarem pontes diz aqui a Cleia a escola vir ao doença pena que o homeschooling não está para todos desculpa a minha me fala depois falo como mãe mas por isso é que como pais nós temos que ter uma atenção e uma vigilância aquilo que é feito com os nossos filhos uma das regras que dá para perceber muito bem quem tem prática clínica diária e já são 23 anos que estou a fazer este ano de prática clínica são 25 mil consultas acumuladas até hoje e no meio destas consultas todas aprende-se muito e quando eu junto ciência com esta experiência clínica dá para perceber claramente as evidências que nós vemos por regra na maior parte das situações que é nunca tenham medo de dar referências na educação aos vossos filhos referências não são preconceitos eduquem com aquilo que vocês acreditam em casa e sejam flexíveis a mudar aquilo que acreditam se encontrarem uma alternativa melhor que faça mais sentido e se essa alternativa melhor faz mais sentido então flexibilizem e moldam novamente a referência para que ela seja melhor do que aquela que era anterior agora quem tem medo de educar transforma referências em preconceitos as referências que vocês não dão em casa para educar os vossos filhos vai ser o mundo a dar e há uma grande diferença em que nós em casa com a família e com os filhos nós queremos o melhor para eles no sentido de os expandir para eles poderem voar iguais a eles próprios enquanto que muitas vezes quando vão para o mundo as referências que lhes chegam são referências em que usam o filho para o benefício dos outros e portanto as referências em casa são as genuínas e uma das coisas que dá para ver por regra em quase todas as famílias ou em todos os pais e lido com muitos pais ao longo dos anos não queiram ter filhos cuja educação vocês não gostam deles porque a pior coisa que pode acontecer é termos filhos que nós não gostamos deles pelo medo de os ter educado e por isso é muito importante de facto ter este pilar em termos de referências em casa educar conversar dialogar e obviamente tudo o que vier do mundo lá fora ele ter-o à vontade a poder partilhar para que nós possamos ter bons diálogos e amadurecer porque acaba por ser de uma forma metafórica ou seja a partir destes eventos específicos destes acontecimentos específicos nós depois conseguimos metaforicamente levar essa característica ou esse hábito de conversarmos para as outras realidades da vida de cada um principalmente quando por exemplo estamos a falar de questões financeiras porque se um casal se junta e vai ter que partilhar casa vai ter que partilhar comida vai ter que comprar coisas para o frigorífico se não falam de dinheiro ou não se organizam como é que nós vamos viver juntos como é que vamos fazer se vamos ter contas partilhadas se vamos ter contas conjuntas será que a de um ter a sua conta e pomos uma terceira conta para pôr um dinheiro comum quando se faz compras acima de certo valor vamos conversar um com o outro como regra vamos ter que fazer acordos e acordos e regras tem que ser baseada em comunicação comunicação é essencial nas relações porque quem não sabe comunicar vai comprar ansiedade financeira porque porque cada um acaba por fazer o que quer e tem decisões que vai ter impacto dentro do sistema onde vivem e caso onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão portanto é muito importante esta noção de que a comunicação é essencial nas relações e por isso vigiarem as escolas como diz aqui a Cleia de facto é preciso que eles sejam educados não doutrinados como é lógico porque se estão a ser doutrinados temos que fazer o contraponto porque tem que haver essa liberdade de expressão para que nós possamos dar as referências que nós gostamos para os nossos filhos e não ter medo de contrariar de debater de conversar para que nos possamos conhecer melhor uns aos outros porque quando eu tenho medo de dizer o que penso eu deixo de desistir e vocês nunca me vão conhecer e isto faz com que as pessoas comecem a ser muito mais cínicas e falsas umas com as outras o que depois leva a conflitos e se leva a conflitos leva a transições e perdas e é por isso que a taxa de divórcio por exemplo em Portugal foi de 94% em 2020 e em 2021 foi de 60% ou seja acham que isto é tudo erros de casting? não isto é claramente preguiça das pessoas conseguirem conversar umas com as outras conseguirem chegar a pontos de encontro haver cedências mútuas baixarem o orgulho pedirem desculpa uns aos outros e portanto é fundamental termos noção disto para que haja menos ansiedade financeira em casa não é? diz aqui a Cinta só podemos ter o que o nosso dinheiro permite só isso é isso mesmo essa é uma boa regra só podemos ter o que o nosso dinheiro permite porque de facto sem isso é um problema diz aqui a Cleia quem paga aos professores quem paga aos funcionários de saúde será que estão satisfeitos em ir para o trabalho isto é assim já podemos ter uma live toda dedicada às questões de educação e das escolas diz aqui a Carla é sempre bom ouvir muito obrigado Carla é sempre bom tê-la aqui connosco aqui a Lourdes é muito duro viver com poucos recursos e com todo o bombardeamento tanto na televisão como nas escolas eu penso que a escola deveria falar de economia prática é isso mesmo Lourdes economia prática é fundamental diz aqui a Lúcia também mas os os psis atualmente também não têm não mas os pais não têm atualmente não têm tempo para nada é um corre-corre certo certíssimo Lúcia mas os pais não têm tempo para nada é um corre-corre o que exige mais é da qualidade do tempo e por isso se eu tenho se eu não consigo ter quantidade de tempo eu tenho que me preocupar muito com a qualidade de tempo e qualidade de tempo não é ficarmos todos juntos sentados num sofá olhar para a televisão ou olhar para os telemóveis qualidade de tempo é nós de facto deixarmos os telemóveis na entrada de casa e ninguém pegar nesses telemóveis e estarmos a tentar conversar vai ser muito estranho para quem tem hábitos de estarem sempre no telefone ou estarem sempre na televisão mas quanto mais não seja verem uma série juntos verem um filme juntos jogarem jogos juntos tudo isto é importante o Monopólio que é um bom jogo sobre o dinheiro não é o mercado imobiliário como também chamam no Brasil e portanto diz aqui a Cleia conheço crianças que estão sendo tendo crises emocionais mais nas escolas do que dentro de casa ok por isso é que de facto os pais têm que estar mais presentes não podem ser tão negligentes têm que estar mais atentos melhorando a qualidade de tempo porque eu sei que muitas vezes o tempo é escasso sendo tempo escasso a qualidade de tempo é a prioridade número 1 portanto é muito importante nós debatermos estes assuntos e diz aqui muito bem Cleia e certamente vamos ter oportunidade para isso futuramente aqui a Lourdes também porque hoje em dia as escolas não há muita competência social nem escolar na vida emocional de casal cada vez há menos empatia acordos desculpa e nem conversa é verdade os filhos são prioridade são riqueza diz aqui a Joana partilha de interesses cria pontos de contacto na relação é certo é isso mesmo e portanto estes tópicos são importantes porque uma vida em casa é um sistema é um conjunto de pessoas que vivem juntos partilham de uma forma comum a família é um microsistema e nós se tivermos capacidade de termos crenças e modos de funcionar juntos uma convenção micro familiar para que aqui em casa é assim que funciona nós temos que ter um mundo previsível dentro de casa e por isso gerir pequenas coisas ou seja estamos em uma época de dificuldade não temos dinheiro temos 6 iogurtes somos 6 pessoas é um para cada um vamos ter que se calhar começar a cozinhar mais vezes em casa em vez de mandar tanta comida vinda por Uber Eats ou coisa do género vamos ter que comprar mais comida saber cozinhar mais vezes para que possamos congelar a comida e vamos descongelar essa comida à medida que vamos usando na próxima semana por exemplo comer menos também porque a maior parte das pessoas muitas vezes também no mundo ocidental estamos num mundo em que as pessoas estão obesas têm excesso de peso saber comer é também comer menos saber gerir isto e portanto isto é fundamental para nós conseguirmos ter melhor ambiente familiar para falar daquilo que importa que é também falar de planos e de dinheiro porque dinheiro é importante porque sem dinheiro nada se faz e por isso o dinheiro torna-se menos importante quando sabemos gerir o dinheiro quanto menos sabemos gerir o dinheiro mais obcecados vivemos com o dinheiro ok? portanto isto é muito importante portanto ainda o que eu ia dizer portanto lidar com a ansiedade financeira um é estar ativo ou seja atividades de família criar rotinas estarmos organizados no nosso tempo fazer atividade física estar ativo porque um corpo saudável pensa melhor nunca ignorem o vosso corpo o vosso corpo é a base de tudo ou seja é quando não têm saúde que reparam que o corpo é fundamental é quando não têm saúde é que começam a cuidar dela não queiram perder saúde para perceber a importância que a saúde tem e nós infelizmente perdemos muita saúde para começar a reparar que a saúde é fundamental segundo ponto e este âncora ser sincero ser sincero é fundamental ou seja não esconderem as emoções mostrarem as preocupações falarem das preocupações e dos problemas que possam ter porque cada problema que vocês não falam aumenta o risco de conflito e o risco de conflito aumenta o risco de crise e o risco de crise aumenta o risco de transições e nós não queremos fazer isso porque temos muitas vezes boas relações e se as relações são boas e nós começamos a ter assuntos tabu vamos comprar problemas e vamos depois ter que os resolver ou se formos mais limitados vamos querer fugir deles e fugir de problemas aumentando compulsões para compras lidando com frustrações que não queremos através de compras temporárias nós vamos obviamente aumentar e agravar os problemas acumulando cartões de crédito fazendo créditos para pagar outros créditos e afundou completamente a vida durante anos ao ponto de arriscarmos tornar insolventes e quando a pessoa é insolvente a pessoa literalmente tem que ficar presa a oferecer anos da sua vida ou melhor dizendo a perder anos da sua vida por má gestão financeira e por isso nós temos a responsabilidade de saber cuidar de nós porque aquilo que nos compete é a nossa responsabilidade e se nós não somos competentes nem responsáveis a culpa é nossa e esse é o privilégio da culpa a vantagem de eu ser culpado de alguns problemas que tenho faz com que eu tenha o poder de deixar de ser culpado porquê? porque basta-me aumentar a competência para isso então eu assumo essa responsabilidade procurando contextos ou pessoas ou meios como a internet através dos vídeos com pessoas que sabem o que fazem e o que dizem e o que ensinam porque há consultores na área financeira que têm canais gratuitos para nos ajudar a gerir dinheiro e outros se for preciso até fazem aí já pago mas para juntar e ajudar-nos a gerir o nosso próprio dinheiro mas todos nós como se diz com dois palmos de testa se fizermos o esforço e assumirmos a responsabilidade de procurarmos os caminhos nós encontramos quem procura alcança e o seek e o shall find não é e portanto é fundamental essa noção portanto ser sincero terceiro ponto procurar aconselhamento ou seja muitas vezes estamos de tal forma numa vida complicada financeira que a ignorância e o orgulho de não procurar ajuda vai afundar mais a pessoa sermos maduros é assumir que nós não sabemos tudo sermos maduros é eu procurar pessoas que eu sei que me podem ajudar porque isso somos pessoas inteiras pessoas inteiras procuram ajuda pessoas inteiras recorrem ao mundo disponível para conseguirem melhorar aquilo que são e portanto quem acha que procurar ajuda é ato de fraqueza é uma vulnerabilidade a pessoa é que se mantém fraca porque não procura ajuda procurar ajuda é uma virtude dos fortes ponto 4 ter um estilo de vida saudável porque vidas saudáveis põe-nos sempre muito mais capazes de cuidar e ocupar o nosso tempo porque não saber cuidar do nosso tempo leva-nos para aquilo que é o maior a maior escravatura que temos hoje que são as redes sociais são vocês que usam as redes sociais para benefício próprio ou são as redes sociais que vos usam para vocês manterem a atenção aos interesses que eles vos querem depois vender e é por isso que eles competem pela nossa atenção e se nós estamos frustrados estamos com problemas não sabemos lidar com os nossos problemas a frustração a negação e a ocultação dessas situações porque não queremos partilhar porque supostamente somos fortes e com essa com esse orgulho que nos põe fracos e com essa vulnerabilidade por não assumirmos a nossa incapacidade naquele momento vai-nos pôr a jeito de cometermos mais erros então por impulso nós vamos comprar mais vamos encomendar mais vamos fazer mais um crédito vamos meter-nos em mais alhadas na nossa vida e portanto gerir dinheiro implica eu perceber primeiro aumentar a minha consciência daquilo que tenho pôr-me consciente daquilo que quero o que é que está ao meu alcance e o que é que não está ao meu alcance e como diz aqui a Jacinta pedir conselho aos mais velhos porque geralmente quem já viveu já passou por grandes dificuldades e não é porque alguém parece estar bem que essa pessoa não teve dificuldades não pensem que vocês são a única pessoa do mundo que sofreu tanto como vocês o mundo é feito de sofrimento a nossa vida evolui com sofrimentos a nossa vida é uma aprendizagem constante à custa do sofrimento e do sacrifício e nós vamos lidando com isto todos os dias cada um à sua medida e a forma como eu interpreto isso é que traz a responsabilidade para o meu lado ou a aceitação ou a forma como eu posso ser vítima vilão ou herói perante esta realidade portanto o que mais temos aqui alguns comentários completamente ou um schooling ok certo aqui é tal coisa Cleia vamos um dia pensar aqui numa live sobre educação escolas política vamos poder tocar nisso tudo aqui a Lourdes é totalmente de acordo ok mais coisas outro outro ponto importante para reduzir ansiedade financeira evitar o álcool porque o álcool desinibe muitas vezes é um desinibidor apesar de ter um efeito depressor do sistema nervoso central o álcool é um desinibidor social e de impulsos porque esta zona do córtex pré-frontal muitas vezes fica muito mais desinibida na forma como nós conseguimos nos organizar e o álcool é tóxico o álcool corrói o nosso fígado o álcool aumenta o risco de termos mais doenças e perdermos muitas vezes a capacidade de controle dos nossos problemas portanto se no meio disto que partilhei convosco vocês sentirem que se identificaram com algumas destas características se é importante para vocês ganharem ferramentas assumam a responsabilidade de investirem tempo a procurarem os recursos certos nos meios gratuitos em primeiro lugar para não terem a desculpa que falta dinheiro para aprenderem aquilo que é falarmos do dinheiro de notas cheques investimentos custos balanços balancetes orçamentos percebemos o que é que é obrigatório o que é que é básico o que é que são caprichos organizamos planos de gestão financeira tendo em conta objetivos comuns que se tenha num sistema familiar ou numa relação conjugal e portanto gerir vida é este desafio não somos os outros que nos vão resolver os problemas nós temos que assumir a responsabilidade de resolver os nossos problemas naquilo que está ao nosso alcance e se eu nem sequer faço a minha parte eu estou a exigir do mundo me dar aquilo que eu quero para a minha vida ficar melhor ou seja muitas vezes nós dizemos o mundo é injusto certo o mundo é injusto tem muita coisa errada está cheio de coisas injustas está cheio de discriminação está cheio de conflitos está cheio de ou seja o mundo não é o que nós queríamos mas é o mundo que temos mas o mundo que temos é muito melhor do que o mundo que foi e o mundo que pode ser vai ser um mundo muito melhor do que aquele que temos e por isso eu pego em mim com aquilo que eu sou na condição que tenho como diz o Mário Sérgio Cortella não é você tem que dar o seu melhor na condição que tem e se encontrar condições melhores vocês aí dão ainda não vocês aí ainda dão melhor ainda é isso mesmo eu fui ver o Mário Sérgio Cortella na última sexta-feira que ele veio cá no Porto então ele falou isso mesmo ele falou que meus amigos é que primeiro é assim você tem que dar o seu melhor na condição que tem e quando encontrar condições melhores você tem que dar o seu melhor tem que dar melhor ainda é isto basicamente portanto perceberam a mensagem por isso diz aqui a Cláudia Copax tem algumas dicas para melhorar os relacionamentos interpersonais ótima pergunta temos uma live sobre isto de certeza que deve ter sido recente vejam no no Instagram ou no meu canal do Youtube e convido já desde já a subscreverem o canal do Youtube e portanto tem lá um capítulo ou vários dois ou três programas relacionados com os relacionamentos interpersonais portanto com gosto convido convido a Cláudia a ir lá e a ver portanto do programa de hoje era isto que eu vos queria partilhar espero que tenha sido útil se nesta componente gratuita tudo que forem fazer em termos de pesquisa de formação financeira etc não der e realmente tiverem sintomas de ansiedade financeira que causa dano ou impacto ou vos altera em termos de funcionamento biopsicossocial e profissional então aí procurem ajuda procurem psicólogos procurem psicoterapeutas psiquiatras com formação em psicoterapia porque de facto a ciência e a psicoterapia é saber o que fazer com o que é desabafado isso é que é psicoterapia não é consulta só para compreender o desabafo e ficamos a conversar então como é que foi não é estruturar é ter princípio meio e fim é nós conseguimos ajudar de facto a pegarmos no ponto onde estamos no ponto A e ajudar a chegar ao ponto B mas nunca a solução sou eu enquanto profissional de saúde a solução a solução está sempre em vocês a solução está na pessoa isto é uma podemos pegar na metáfora do futebol então a metáfora que é o seguinte meus amigos aí meus amigos dos Palmeiras ou do Santos do Santos do Pelé ou da seleção portuguesa em que sei lá vamos pegar eu sou o Mourinho e vocês são o Ronaldo vocês têm que ser o Ronaldo da vossa vida têm que ser a mulher maravilha da vossa vida o Batman da vossa vida vocês têm que ser a pessoa que resolve os vossos problemas portanto isso é que é o importante diz aqui a Cleia psicóloga e psiquiatra não é para todos a realidade é muito caro verdade Cleia no entanto há muitos profissionais de saúde da psicologia e da psiquiatria que têm estes canais vejam mais vezes partilhem registem peguem nisto como uma formação vocês podem ver estes vídeos pegarem naquilo que foi dito como ferramenta e depois articularem por escrito porque a escrita ajuda-vos a conseguirem aumentar a vossa consciência para conseguirem se organizar naquilo que é o vosso problema e quanto mais conseguem organizar os vossos problemas através destas pequenas ferramentas que estão disponíveis ao alcance de todos e nunca houve tanta coisa disponível para as pessoas no mundo inteiro como hoje o mundo está melhor do que nunca no acesso à informação e portanto façam essa parte diz aqui o Diogo Alves um abraço Diogo aqui a ajuda é grátis é de facto é uma ajuda grátis porque é bom saber que as pessoas estão mais inteiras é bom saber que nós temos um mundo mais estável mais previsível com pessoas que conseguem cuidar melhor delas e para isso temos que empoderá-las temos que lhe dar competências e ferramentas para elas terem mais sentido de responsabilidade individual aumentarem as suas competências para conseguirem cuidar melhor de si mesmas melhorarem os contextos em que estão inseridas influenciarem as pessoas nos seus micromundos à sua volta e se eu fizer isso na minha parte e vocês fizerem isso na vossa parte o que vai ser é que quando eu encontrar o vosso mundo esse mundo vai ser melhor para mim e vocês vão encontrar um mundo melhor para vocês porque cada um fez a sua parte e isto é o que nos faz evoluir socialmente e é este o fator protetor da nossa vida para terminar deixo-vos a novidade que vou lançar no final deste mês o meu livro o meu terceiro livro vai chegar às livrarias em todas as livrarias FNACs Bertrands etc podem procurar mudamos pelo que fazemos nos próximos dias semanas eu e a minha equipa de marketing digital vamos partilhar as novidades do livro e onde é que vão ser feitos também os lançamentos porque vamos ter alguns lançamentos apresentação do livro e também vamos ter muito provavelmente um almoço ou jantar palestra com o livro incluído para quem quiser também ter assim um momento com algum tempo para podermos estar juntos será com muito gosto que vos receberei para podermos estar juntos o livro também vai ficar disponível em plataforma online para enviar para o mundo inteiro portanto isto vai ficar disponível no meu website www.drivandro.com mas tudo vai ficar disponível por isso o livro junta ciência metáforas exemplos peguem muitas das coisas que vou partilhando convosco e depois tem uma componente de prática em que vocês preenchem com a vossa própria vida para relacionar com o que eu expliquei antes em que assim usam pela escrita e pela capacidade de análise da vossa própria história aquilo que está ligado com a ciência e as metáforas que eu antes apresentei portanto até breve nesta questão esta live vai ficar aqui disponível a conseguir aqui disponível no meu canal do Instagram e também vai para o canal do Youtube se acham que esta live é útil para alguém da vossa rede ou da vossa família ou dos vossos amigos marquem nos comentários essa pessoa para que possa também ver e se ainda não me seguem e gostaram desta live convido-vos a seguir estamos a caminho dos 9 mil seguidores dizem-me que isto é muito bom e portanto é com muita gratidão que agradeço este tempo que vocês dão e estarem a seguir estes conteúdos porque eu acho e partilhem agradeço também as vossas partilhas nos stories nos comentários porque realmente nós juntos vamos sempre mais longe portanto aqui a Cleia obrigada pelo tempo Diogo ajuda imenso estou sempre aqui abraço um grande abraço Diogo Jacinta brava ok não tem preço de facto Joana a sua frase não sei qual foi a frase que eu disse mas ok está gravada portanto se for preciso vou ver obrigado e boa noite portanto um abraço estoico a próxima live vai ser daqui a 15 dias com uma especialista brasileira ligada ao personal branding que tem a ver com esse autocuidado e vamos fechar esta temporada do Livramento precisamente no próximo programa serão 102 programas estamos quase a chegar ao fim foi um gosto e portanto vemos-nos daqui a 15 dias um abraço estoico até lá